Um velhinho caminhava Enquanto eu reparava Onde o velhinho seguia Segurava em sua mão Uma beidinha e um pão E uma voz que assim dizia Segurava em sua mão Uma beidinha e um pão E uma voz que assim dizia Já não vejo como via Não posso pôr como podia Já se foi a nocidade Quando o velhinho se aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Quando o velhinho se aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Cuidado A quem chega à minha idade Uma fatia de pão Mal para o pedinho Te repara Bate-lhe a porta na cara Tratando-lhe como um cão Mal para o pedinho Mal para o pedinho Que te repara Bate-lhe a porta na cara Tratando-lhe como um cão Tratando-lhe como um cão Que a vida é cruel Do velhinho E de hoje para amanhã Tu és velhinho também Tu e só tu de noite e de dia És para mim És para mim Aquela imagem Que presta o sonho Da fantasia Da miragem Que vem Que vem Quando alguém Não existia Mas Nem de perto A tua imagem É um céu aberto Não quer deserto Não quer deserto A tua miragem Mas Nem de perto A tua imagem É um céu aberto Não quer deserto A tua miragem Tu Foste de areia No deserto No deserto Dando ao sedento A vanvisão Da fonte d'água Que era perto Quando alguém É bem disserto É bem disserto Mas Nem de perto A tua imagem É um céu aberto Não quer deserto A tua miragem Mas Nem de perto A tua imagem É um céu aberto É um céu aberto É um céu aberto E não quer deserto E não uma A tua miragem 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 Exatamente, vamos continuar aqui com este especial de Natal para vocês que estão aí na internet com aquela saudação especial e um bom Natal a todos Seja fim, olá muito, boa tarde Como é que vai o seu violão? O violão vai, bom, é os dedos que vão mais infelizados Ah, mas isso conserta-se, não é? Então agora uma mensagem especial para os nossos amigos ouvintes espelhá-los por todo o mundo que estão a ver e a ouvir esta emissão uma mensagem de Natal É pá, para todos os meus amigos um Feliz Natal Para aqueles que não são meus amigos um Feliz Natal de maneira e especialmente para a minha irmã que está na América que provavelmente deve-me estar a ouvir E vai-te ver esta noite Para o meu pai e minha mãe que têm já uma idade avançada estão em casa, devem estar a ouvir também É pá, e para todos aqueles que gostam de mim e para os que não gostam É pá, debaixo desta crise a gente vai arrumando Obrigado Srafinho, um bom Natal para ti e que o ano de 2014 traga muitas coisas boas, não é? Pois é, sim Bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa Obrigado pelo convite Já agora olha para ali que toda a gente quer te ver Eu tenho que tocar de lá Bruno Essa viola, quantas cordas tem? É um violão, não é? Tem seis Seis Só seis? Ainda é bastante já Ainda é bastante Já agora há quanto tempo começaste a tocar? Não sei Para aí há uns dez anos Dez anos? Para aí Foi no berço? Foi? Não, ele começou o cedinho Eu ensinei-lhe ali Três ou quatro pessoas só Ele começou a gatilhar Depois então ali para cima Ainda podia lhe ensinar mais que nem sabia Ele depois lá por si Como mais alguém Eu só lhe dei Eu dei-lhe Como é que se ensina? Não, como é Depois vou a gatilhar E depois ele então Ele então É o nosso repórter O homem da Marcos E vou-me baixar Já agora uma mensagem para os nossos meus ouvintes Desear a eles um bom Natal para ti Depois do que o meu pai disse É bom Natal para toda a gente E umas boas entradas Primeiro umas boas saídas Primeiro umas boas saídas Já se as entradas forem boas As saídas ficam esquecidas Olha, obrigado E vamos continuar a ouvir mais uma música Aqui com o Serafim O Bruno No meu pequeno quarto Existe ainda velhinho Um quadro que nele contém É um retrato sagrado E ele foi fotografado O rosto de minha mãe Há dias fui medeir-te E no retrato fui beijar Como é sempre o meu desejo Mãe, tu partiste e não voltaste E ainda me deixaste Mãe, o teu retrato com ti Mãe, o teu retrato tão lindo Parece que estás sorrindo Mãe, o teu retrato tão lindo Parece que estás sorrindo Noite e dia pra mim Esse teu retrato lindo Tão velhinho e puído Que minha mãe me deixou Ou morrer, disse-me ela Toma lá, essa é aquela Que tanto te chorou Essa joia tão querida Que para me dar a vida A sua vida perdeu E peço a Deus a rezar Que para lhe começar Dá-me um bom lugar no céu Mãe, tu partiste e não voltaste E ainda me deixaste O teu retrato por ti Mãe, o teu retrato tão lindo Parece que estás sorrindo Parece que estás sorrindo Noite e dia pra mim Mãe, o teu retrato é o teu retrato Mãe, o teu retrato é o teu retrato Mãe, o teu retrato tão lindo Parece que estás sorrindo Noite e dia pra mim Parece que estás sorrindo Noite e dia pra mim Eu era pequeno Nem me lembro Lembro-me à noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava Como alguém que ama Nas avemarias Que eu rezava Eu sempre engolia O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Mãe, o teu retrato é o teu retrato Mãe, o teu retrato é o teu retrato De reza do teu retrato é o teu retrato é o teu retrato Ave Maria de minha mãe Ave Maria Mãe Jesus Ave Maria Mãe Jesus O teu amor cresce como a gente e a mãe não se esquece de um filho ausente eu chego lá em casa e abatido e cansado mas eu rezo como antigamente as Ave Marias que hoje eu rezo esqueço as palavras e adormeço embora cansado sem rezar como eu devo e eu de ti Maria não esqueço Ave Maria Mãe Jesus o tempo passa não volta mais tenho saudade daquele tempo que te chamava de minha mãe Ave Maria Mãe Jesus Ave Maria Mãe Jesus e assim foi o seu fim e o Bruno Oi Mãe Jesus Obrigado.